Fala galera, eu sou o Hinaldo Della Penha, mais uma vez aqui no canal Seu Batera, no Lição em 5 minutos. Hoje eu vou falar de novo sobre o Paradiddle. No vídeo anterior eu falei e mostrei algumas aplicações do Paradiddle nos tambores e hoje eu vou falar de uma forma diferente a aplicação do Paradiddle de uma outra maneira, que seria aplicando em levadas. Então eu vou construir alguns grooves usando o Paradiddle. Novamente eu vou utilizar o Paradiddle simples. Eu tenho falado sobre o Paradiddle simples, mas você pode usar com qualquer outro Paradiddle. A ideia se aplica para todos os outros Paradiddles. Uma coisa que é muito importante para fazer sentido, o que eu vou falar hoje, são os acentos. Então a gente precisa dar o destaque em algumas notas. O acento o que é? É uma nota mais forte. Então a gente precisa dar esse destaque para fazer sentido o groove. Senão vai ficar tudo reto, tudo igual. Não vai fazer sentido. Então a gente vai destacar o acento na cabeça do tempo. Na direita e outro vai cair na esquerda. Vai ser dessa maneira. Então a gente precisa destacar isso. Então depois que a gente treinar no Pad, na borrachinha, os exercícios com o acento. Aí a gente vai transferir a mão direita para o chimbal, ou para a condução, e a esquerda vai permanecer na caixa. Uma opção é essa, a mão esquerda permanecer na caixa. Certo? Então vai ficar da seguinte maneira. Um detalhe importante é tocar e proteger os ouvidos. Então eu vou utilizar um protetor. Feito isso, eu vou incluir o bumbo. Coincidiu de esse bumbo ser junto com o acento da mão direita. Então esse é o primeiro passo. Então agora nós vamos fazer outras variações, outras formas de tocar o bumbo. Então esse primeiro exercício foi bumbo no 1 e no 3. Tempo 1 e tempo 3. Então agora eu vou utilizar outros padrões de bumbo. Então agora eu vou fazer o bumbo no 1. No tempo 3 vai ser no 1 e no i. Da seguinte maneira. Terceiro exemplo. Eu vou fazer bumbo no 1 e 2 e 3 e 4. Um e 2 e 3 e 4. Outro exemplo. Eu vou agora fazer o bum, 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 tum, 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 em cima do paradedo ou simples. Mais um exemplo, mais um padrão de bumbo. Seria um bumbo como se fosse um bumbo do baião. Vamos chamar assim. Um, tum, 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 um, dois, três, quatro. Então essas são algumas possibilidades. Você pode clorear agora um bumbo de samba. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante essas ideias e estudem. Não tem milagre. Hoje em dia a gente vê muito a galera dizendo Ah, tem um exercício mágico para você ficar muito rápido e dar um passo à frente, cortar o caminho. Não existe isso. Então o que existe é sentar na bateria, pegar as baquetas, borrachinha e estudar, estudar, estudar. Então beleza? Esse foi mais um lição em 5 minutos aqui no canal Sebatera. Então até a próxima. Quem gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Valeu, até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.